E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal aí Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui como formatar um HD que o Windows não está conseguindo Pode ser HD, pendrive ou qualquer disco aí que você tenha anexado no computador Pode ser pelo USB, SATA, não importa a conexão, tá? Então vocês vão digitar aí o WinQR, que é aquele simbolozinho do Windows ali Que fica entre o CTRL e o ALT na esquerda do teclado É a tecla Windows e o R junto, tá? Vamos teclar e vai abrir essa janelinha aqui de executar no canto esquerdo Aí vocês vão digitar CMD e dar um OK Então vai abrir aí o CMD do Windows E aqui na direita eu já deixei pronto aqui, ó O que vocês vão ter que digitar Então, vocês vão digitar Diskpart, que é pra executar aí o software de gerenciamento aí de disco, né? Então vai ficar aqui Diskpart e esse setinho aqui piscando Então você já tá dentro do Diskpart Vocês vão listar o disco, primeira coisa de tudo, né? Pra ver E vai aparecer aqui todos os discos No meu caso aqui, como eu tô usando uma máquina virtual Só tá aparecendo o disco zero aqui Entendeu? Então, obviamente você não vai poder formatar no disco que você está usando, né? Nesse atual aqui Não posso formatar aqui o disco zero Eu tô usando, tô rodando o sistema Então, se você tem o HD, o pendrive no computador aí Vai aparecer disco zero, disco um, dois, três Quantos você tiver aí E o status ali, online E o tamanho do disco Então aqui vocês podem ver o meu que tá com 30GB Tá? Depois de ter listado o disco Vocês vão... Vocês identificaram qual que é o disco que vocês querem formatar Lembrando que vocês vão perder todos os dados do disco, tá? Provavelmente, se você tá vendo esse tutorial É porque você não tá conseguindo acessar ele pra formatar e etc Então, mas é bom deixar bem claro Que ele vai limpar tudo Então vocês vão dar ali o passo três ali Select O disco e o número do disco No lugar do X ali, vocês vão digitar o número No meu caso, seria o zero aqui Mas eu não vou seguir, tá? Mas eu vou selecionar pra vocês verem Disco zero está selecionado, tá? Se vocês quiserem digitar de novo O listar disco Agora vocês podem ver que ele ficou com um asterisco na frente O asterisco na frente é o disco selecionado, tá? Então, se fosse o disco três, vamos dizer, selecionado Ele ficaria com um asterisco na frente do três No meu caso, que como eu só tenho um Ele ficou selecionado esse um aqui Porque eu selecionei ele, ó Select, disco, zero Então você vai selecionar o disco que você Quer formatar aí E vai digitar clean, né? Clean aqui Eu não vou dar enter, tá, pessoal? Senão ele vai... Nem sei o que vai acontecer aqui Se vai dar erro Porque só tem um disco Mas vocês vão seguir Aqui a sequência de comandos Vão dar o clean Aí ele vai dar uma mensagem que nem que deu Essa mensagem de disco zero Ele vai dar uma mensagem de ok Disco limpo E aí depois vocês vão criar uma partição primária Tá aqui, ó O comando Aí vocês vão selecionar a partição 1 Select partition 1 Ativar ela Esse passo set aqui Active Format FS Igual NTFS Quick Aí vocês vão digitar É tudo na sequência, tá? E depois vão Digitar esse último comando aqui Pra ele Dar um Uma letra Pra unidade, entendeu? Então provavelmente vai ser D Se você tem dois aí Você tem o C e o D Né? C, D, E, sei lá E aí ele vai Auto Auto Como é que se diz? Vai direcionar uma letra Pra essa unidade, tá? Vai Vai colocar uma letra E depois vocês vão digitar Exit Que é pra sair do diskpart Mas é bem na sequência Aqui, tá? Não tem Se não tem nenhum problema Com o seu disco, etc Ele vai Dar todos os comandos Vai dar certinho Não vai dar erro E Aí você vai Digitando A partir desse comando 4 Aqui Que eu não botei aqui É que começa A limpeza Criar as partição Formatar E Colocar uma letra E dar um exit Entendeu? E aí Aqui no caso O importante É Selecionar o disco certo Então Veja bem Às vezes Se você tem aí Dois discos Do mesmo A capacidade Ver bem Qual que é qual Né? Se é o disco Do gerenciador De discos Do Windows Aparece lá Qual que é o disco 1, 2, 3 Tem mais informações Também Mas Lembrando Que é importante Então Nessa etapa 3 Aqui Selecionar o disco Pra você não estar Formatando o disco Errado E aqui no final Já vou dar o exit Aqui Ó Saiu Aí pode dar um exit De novo Ou fechar ali A janela Aí vai fechar tudo Mas é isso aí pessoal Por esse vídeo É isso Se inscreva no canal Deixa o likezinho Aí Ativa o sininho Bem prático Aqui E até o próximo vídeo Valeu